Olá, bom dia, bom dia, suculenteiros de plantão e apaixonados por cactos de plantão, sejam bem-vindos, mais um vídeo aqui pra vocês no Universo das Suculentas. Desejamos a todos uma maravilhosa terça-feira, pois se iniciou mais um dia, um dia aí que desejamos felicidade a todos vocês. E o dia, ele começa cedo aqui no Universo das Suculentas e com muito trabalho e hoje eu vou falar, vou mostrar pra vocês uma, algo que a gente faz aqui, que a gente chama de ralhamento, ralhamento de espécie, tá bom? Deixa eu ajeitar aqui, porque hoje eu tô sozinho aqui pra gravar e pra filmar e pra falar, então é muita coisa ao mesmo tempo, tá bom? Então vamos lá, pessoal, essa espécie que vocês estão vendo, isso aqui é uma matrizeira, tá bom? É uma matrizeira de White Gilva, então não se confunda, tá pessoal? Isso aqui não é fantome, tem muita gente que confunde, mas não é. Essa matrizeira aqui, ela vai passar por uma poda daqui um dia, olha só, tá cheio de filhotes aí, ela vai passar por uma poda. Mas algo interessante aí, ó, pessoal que quer trabalhar com produção de suculentos, vocês estão vendo as matrizeiras, essas bacias comum, eu faço as matrizeiras nessas bacias mesmo aqui, nessas grandes, às vezes uso aqueles potes pretos lá, ó, aqueles potes também de plantio, mas eu gosto muito dessas bacias. Então o que a gente faz aqui, ó pessoal, vocês estão vendo? Nasceu, foi plantado, quando saiu a primeira coroa, primeira suculenta, assim, a primeira cabeça, foi cortado. Depois o que aconteceu? Começou a vir os filhotes, só que agora a gente faz o que a gente chama de ralhamento de matrizeira. O que que é isso, gente? Pensa assim, ó, todo nutriente que a planta, deixa eu só, eu vou virar ele aqui, fica mais fácil aqui, daí não tem perigo de virar o celular aqui. Vamos lá, toda planta, ela absorve os seus nutrientes, a adubação que recebeu, e vai puxando para as suas, para os seus brotos, para as suas folhas e assim por diante. Essas folhas aqui, mais velhas aqui, elas consomem muito nutriente que seria enviado também para os bebês, certo? Então o que que a gente faz? Agora chegou o momento de nós começar a tirar essas folhas, tá bom? Essas folhas, elas vão para um berçário, aonde dali vai sair novos bebês e novas mudas, mas elas não ficam mais no pé principal, aí na planta principal. Então o que eu faço? Uma bandejinha preta assim, qualquer bandejinha, vocês colocam. Gente, isso aqui é muito legal de fazer, isso aqui é até uma terapia, ó. Você vai tirando todas as folhas mais antigas. Claro, tira ela com cuidado, tá pessoal? Porque você precisa dessa parte aqui, para depois haver a brotação. Aí você para e pensa assim, ó gente, olha, agora todo nutriente que a planta vai receber, ela vai ser enviado somente para os bebês, certo? Ou seja, eles vão desenvolver cada vez mais rápido. E aí a gente vai tirando. Aí ó pessoal. Só que tem um outro motivo que a gente faz isso também. E esse outro motivo, olha aqui ó. Olha aí ó. Mais bebezinho. Outro motivo, também é importante fazer isso, se você aí quer trabalhar com produção de suculenta, tá bom? É necessário você fazer isso por quê? Porque essas folhas aqui, olha só o tamanho das folhas. Pensa na quantidade de sombra que talvez ela esteja fazendo lá para o substrato e para as mudinhas que estão vindo lá de baixo. Provavelmente muito, olha só. Ela fica totalmente fechado. Olha aí ó, eu vou tirando. Ela fica totalmente fechada. Então quando a gente começa a tirar essas folhas aqui, olha aí ó, tem algumas que já estão até com brotação aí ó. Quando a gente começa a retirar essas folhas aqui, ou seja, vai ter uma melhor incidência solar, vai entrar sol lá no substrato. Por que que é fundamental? A Tati colocou um vídeo aí ontem para vocês aí, não sei quem é que assistiu o vídeo. A importância do sol para as plantas, tá bom? É o principal remédio gente, contra fungos, coxonilhas e assim por diante é o sol. Então, se você puder colocar a sua planta aí, para uma melhor exposição solar, tenha certeza que você vai evitar bastante coisa aí, tá bom? Então, olha só, começa a abrir o meio lá ó, tá vendo? Olha lá ó, já começa a aparecer bem o substrato. E quando você está tirando, eu vou tirando até essa folha sequinha ó. E vou retirando as mudas, sabe ó, com toda a delicadeza. Que o Rafael tem, você sabe bem, né? A Tati que gosta de falar com toda a delicadeza e vai retirando. Tem uns que gostam de retirar, pessoal, com pinça. Eu tenho uma dificuldade para trabalhar com pinça. É que nem comida japonesa, eu não consigo comer, pegar naqueles... Como é que é o nome daqueles palitinhos de comer comida japonesa? É esse aí mesmo aí que você sabe aí. Então, eu tenho essa dificuldade. Então, eu vou tirando, pessoal ó. Aí, olha só, olha a quantidade de folhas que vão deixar de absorver os nutrientes. Aí, o que eu faço? Aí, agora, essa matrizeira, ela vai ficar o sol. Tá bom? Recebendo, continuando recebendo o sol. Você pode ver, ela fica com a borda das suas folhas marmorizadas. Ela tem um pouco de pruína. E daqui uns dias, ela vai passar por uma poda. Aí ó. Vai passar por uma poda. E a gente vai mostrando aqui para vocês aqui. Tá bom? Ó. Machuquei uma folhinha na ponta na hora de tirar. Mas, mesmo assim, eu deixo ela aqui porque muitas vezes ela brota. Aí, eu coloco tudo na mesma bacia ali. E depois, eu vou vendo o que brotou e o que não brotou. Tá bom? Espero ter sido de ajuda aí para vocês essa dica que a gente faz. Depois, eu vou mostrar para vocês. A Tati vai mostrar para vocês como que ela coloca essas mudas aqui. Como que ela ajeita essas mudas aqui para o enraizamento. Essas folhinhas aqui, ó. Tá bom? Ela tem uma... Tem um segredinho aí. Essa parte aí, eu deixo com ela aí. Tá bom? Obrigado a todos que têm aí acompanhado o nosso trabalho. E não se esqueçam. Então, sejam sempre muito bem-vindos ao Universo das Suculentas. E lembrando, hein? Quarta-feira, amanhã, 8 horas da noite. No nosso canal no YouTube. Super live do Universo das Suculentas, hein? Vamos conversar um pouco. Live com brinde, premiação aí para vocês. Vai ser muito bom. Tá bom? Obrigado a todos. Até daqui a pouquinho tem mais vídeo. Tchau, tchau.